Fala pessoal, estamos começando aqui mais um podcast, tivemos um probleminha aí na primeira versão, mas agora estamos aqui novamente para fazer esse incrível podcast aqui hoje, terça-feira, terça-feira, certo? Não estou confundindo não. Estamos hoje aqui com um convidado super especial aí, fera dos negócios digitais, estamos com ele aqui, Lucas Rodrigues. Fala galera, tudo bem com vocês? E aí Luan e Matheus? E também estou aqui com o meu parceiro de todos os podcasts para guiar essa entrevista novamente, Matheus Orlando. E aí galera, tudo bem? Estamos aqui em nosso quarto episódio já, estamos hoje recebendo o Lucas, o Lucas é trader esportivo, analista esportivo, eu não sei se eu usei o termo certo, então ninguém melhor do que ele para se apresentar, né Lucas? Fala para a gente um pouco do que você faz, cara. Sim, fala assim, então galera, eu trabalho hoje no mercado de esportes, né, no trade esportivo, que é você ganhar dinheiro com futebol, com outros esportes também, você ganha dinheiro fazendo operações dentro dos jogos, entendeu? É basicamente isso, eu analiso os quesitos ali e mando para a minha galera apostar, mas é basicamente isso. Lucas, mas conta um pouco mais aí como é que você começou no trade esportivo ou também como é que você começou a empreender, faz quanto tempo? Dá um guia aí para a galera de como é que você começou aí nesse mercado. Então cara, eu sou apaixonado com futebol, desde moleque, sou flamenguista, sou muito clubista, né, sou muito apaixonado com futebol. Então desde, tem oito anos que eu já aposto, né, só que profissionalmente tem apenas três anos, tá? Antes eu apostava só por aventura mesmo, só para, ah, estou vendo o jogo ali, vou apostar, só por hobby, entendeu? Aí de um tempo para cá veio a pandemia, aí eu comecei a levar isso como uma fonte de renda mais profissionalmente, entendeu? Foi aí que eu comecei a me destacar com bons resultados, ensinando muita gente a ganhar dinheiro, entendeu? Hoje eu tenho um grupo aí com mais de mil pessoas, né, que eu ajudo aí a galera a ganhar dinheiro, entendeu? Mas assim, você começou a ajudar a galera na pandemia ou você começou com o trade esportivo na pandemia? Eu não entendi bem. Eu comecei a ajudar o pessoal na pandemia. Assim que iniciou a pandemia eu já comecei a ajudar o pessoal, entendeu? Você começou em que ano a investir, a operar? É, operar, operar mesmo, desde 2015 que eu opero, entende? Caraca, velho! Acho que quase ninguém conhecia isso nessa época, né? É, tem muito tempo, só que assim, operação profissionalmente, eu comecei a fazer tem três anos, né? Foi em 2018. Cara, e como que funciona esse esquema do grupo? Você manda um sinal para eles e eles executam o sinal que você dá? É, vou te dar um exemplo. Hoje teve o jogo lá do Bayern e da Lazio, entendeu? Eu mandei lá para o Bayern ganhar o jogo. Ficou quatro anos para o Bayern, entendeu? Aí estava pagando 1,80. Ou seja, se você colocar 100 reais, volta 80 reais de lucro, entendeu? O Bayern ganhou, então a operação foi certa, entende? Aqui que eu analiso o jogo, os últimos jogos e o favoritismo, né? Do time, entende? E se alguém quiser participar desse seu grupo, o que a pessoa faz? Se ela entra em contato com você? Então, atualmente o grupo está gratuito, né? A gente vai fazer um lançamento, relançamento dele em março, ou abril. Então, atualmente está gratuito. É só me chamar no Instagram que vai ter como participar lá, totalmente gratuito, entendeu? Como é que está indo os resultados do grupo? Está indo tudo bem? Está indo surpreendentemente bem? Como é que está? Os resultados desse mês, a gente está beirando aí 50% de lucro, entendeu? Um exemplo, se você tivesse uma banca de R$0,00, você estaria no lucro de R$500 já esse mês, entende? A gente está com 50% de lucro. Ano passado vocês fecharam em quanto? Eu não entendi. Ano passado vocês fecharam em quanto? Ano passado foi 100% sobre a banca, 100%. Entendi. E assim, a gente está se destacando bem, porque a gente atua em vários outros mercados, né? Não só no futebol, a gente atua em basquete, tênis e alguns outros mercados também. E assim, janeiro e fevereiro é um dos piores meses nas apostas, né? E a gente vem se destacando muito bem, analisando tudo bem profundo, entendeu? Para trazer um resultado legal. Por que é um dos piores meses? Cara, rola muita zebra, os times não estão bem preparados, é complicado. Você vai jogar num jogo ali, o time é favorito, ele perde para o último colocado, entende? Rola muita zebra no início de campeonato e tudo. Entendi, entendi. Só uma pergunta já. Você falou aqui no off que você jogava CS e eu estou ligado que no treino esportivo está rolando bastante gente indo para o esportes. Você já tentou entrar no esportes? O que você pensa? Você acha que isso vai bombar mais no futuro em relação ao treino esportivo? Ou você acha que vai continuar no futebol, no basquete mesmo, normalmente? Cara, o CS e Go, né? É um mercado muito bom. Só que acontece em muitas zebras também. Eu tenho uma lista de CS e Go que analisa só CS e Go, entendeu? Eu não estou nesse ponto ainda de chegar e analisar o mercado e mandar para o pessoal, entendeu? O nível de profissionalismo no CS não é nesse ainda, entende? Mas eu tenho uma pessoa que faz isso, 100%. Só que a gente parou de analisar o mercado, né? Porque está dando muita zebra. Por exemplo, o time top 1 tomando taca do último colocado. Então, assim, é um mercado que tem a crescer bastante. Mas em campeonatos grandes, entendeu? Não é bom operar em campeonatos pequenos. Porque os times parece que não valorizam o campeonato. Mas você acaba perdendo o jogo bobo, entendeu? Mas os campeonatos grandes que vão começar em breve, sim, é muito válido. Em esportes, realmente, eu acho que esse lance da previsão, eu acho que sempre vai ser um pouco menos precisa, né? Porque o condicionamento físico dos jogadores importa muito quando é no esporte tradicional. E no online é quase sempre emocional, psicológico, que vai interferir. E é difícil você prever, sabe? Se o jogador, no outro dia, teve uma briga com a namorada dele. Destrói o jogo inteiro no outro dia. O esportes, né? FIFA, CS, Dota, todos esses esportes que levam em consideração, depende da sua mente, o jogador tem que estar muito bem, né? Então, são muitos fatores que ocorrem ali. O cara tá bem pra poder jogar, entende? Se tiver faltando uma coisinha ali, ele vai mal, acaba prejudicando o time. Então, é muito esportes pra se analisar, né? E eu tinha visto, você postou até do Big Brother, que vocês estavam fazendo a aposta de quem ganhava o Big Brother. Então, é bem amplo, realmente, né? Vai além do esporte, porque eu não considero o Big Brother um esporte. Então, assim, o que acontece? Esse BBB tá muito fácil, né? Os paredões, tipo, os dois paredões que teve aí, foi o Nego Di, que era a rejeição suprema, né? E o outro foi a Carol Pucá, que tá rolando a rejeição muito alta dela. Então, tipo assim, eu não postei, por quê? A cotação tá muito baixa, tá pagando 1.01 pra ela sair, entende? Tipo assim, se você ganhar 100 reais, você tem que apostar 10 mil, entende? Então, não vale a pena. É um risco alto, mesmo que seja certo, mas é um risco alto, entende? Vai que a Globo manipula, né? Aí você perde 10 mil reais do nada, assim. Eu vi pessoas apostando, tipo, 30, 50 mil, falando, velho, tô fora disso, não rola, entende? Nossa. Aproveitando que eu falou isso até desse risco, explica um pouco pra galera aí que às vezes está querendo começar nesse mercado. Eu já estudei um pouquinho sobre gerenciamento de banca. Como é que você gerencia a sua? Como é que funciona, sei lá, seus porcentagens, seus riscos? Como é que você analisa isso antes de começar? E o que você recomendaria pra um iniciante? Então, pra um iniciante, né, pra começar, de fato, nesse mercado, tem três fatores que são primordiais, tá? Primeiro, a gestão de banca. A segunda, o psicológico, que é o mais importante. Você não deixar se abalar, né, porque quando você perde, você perde dinheiro. Então, automaticamente, você fica um pouco desesperado, entendeu? No início e tudo. O terceiro é o fator de análise, né? Ou você faz uma análise boa, ou você vai acompanhar alguém que faz isso por você. Mas a primordial de gestão de banca, por exemplo. Cara, vamos supor que, ó, um exemplo, você tem mil reais. Você vai dividir sua banca em 100 unidades, que é 1%, entendeu? Vamos supor, eu mandei uma operação Bayer de Munique ganhar. Você vai colocar 1%, ou seja, você vai colocar 10 reais, entendeu? Você vai dividir em várias unidades. E no final do mês, você vai ter um lucro sobre essa banca, de acordo com a sua unidade e porcentagem investida a cada operação que a gente manda, entendeu? E aí, tipo, depois a pessoa vai evoluindo, você acha, tipo, como é que foi pra você? Você foi evoluindo, você foi formando um time, você foi tendo que aumentar as horas, você foi fazendo parcerias. Como é que é o processo, assim, de aumentar? Quais são os próximos passos quando ele começa a ganhar dinheiro, começa a querer viver disso? Então, a partir do momento que a pessoa começa a ganhar mais dinheiro com isso, o intuito dela é aumentar mais a sua banca pra aumentar os ganhos, né? Só que eu deixo muito bem claro que é bom você aumentar a sua banca quando você já estiver com o psicológico alinhado, entendeu? Eu conheço muita gente que, tipo, entrou no mercado, colocou o granal, que perdeu tudo, entendeu? Porque a pessoa fica tentando recuperar. Tipo, ela perde, ela perde, tipo, 300 reais, ela tenta recuperar esses 300 e perde mais mil, entende? Então, acontece isso muito no mercado. Muita gente que tem até estatística disso, né? Que só 5% ou 3% ganha dinheiro com o trade. Não só o esportivo, mas todo o trade, né? É um uso da FGV, né? É, mas a galera não ganha dinheiro por causa desse fator psicológico, entende? Ela fica tentando recuperar as percas. Aí ela coloca mil, perde mil, coloca, ah, vai colocar mais dois. Só que ela não faz esse controle. Aí, quando ela vai perdendo, ela acumula uma dívida imensa, entende? Se tá alavancado ainda, né? Sim, exatamente. Então, o fator mais difícil é o psicológico, tá? Você controlar isso, é muito complicado. Mas quando você começa a controlar, aí que você começa a ganhar dinheiro de verdade, entendeu? E como que você aprendeu a controlar o seu pra conseguir ganhar grana? Cara, eu aprendi com experiência, boa experiência ruim, tá? Eu também, no início, quando eu comecei, igual eu falei no início lá, ganhar mais pro hobby, não levava tanta a sério. Aí, deixa eu ver lá, tinha jogo do Flamengo no dia, no domingo lá, eu colocava cem reais, apostava no Flamengo e perdia. Aí, tipo, eu fui perdendo no início, perdendo muito dinheiro. E depois eu vi, pô, esse negócio aqui é bom, porque eu já ganhei e já perdi muito também. Mas eu vou começar a levar de forma profissional. Aí eu comecei a pegar, analisar mais os jogos a fundo, entendeu? Foi aí que eu comecei a ganhar mais do que perder, entendeu? Aí, depois disso, eu comecei a levar a sério. Comecei a fazer a gestão indicada, entendeu? Comecei a planilhar todos os meus resultados. Comecei a fazer tudo certinho. Foi aí que eu saí do, tipo, apostador que perde para apostador que ganha, entende? Entendi. Então, a galera acha, geralmente, que é só apostar, mas tem uma parte muito técnica por trás, né? Você comentou do esquema da planilha, da análise. É uma coisa muito técnica, na real, né? Sim, sim. Não é porque o time, às vezes, é favorito que ele vai ganhar, entende? Às vezes pode acontecer muita coisa. Porra, igual ontem, Botafogo e São Paulo. São Paulo era muito favorito para ganhar. O Botafogo ganhou, entende? Então, acontecem muitas coisas dentro do jogo que mudam totalmente o jogo. Ontem, por exemplo, o São Paulo teve um jogador expulso, entende? Aí o Botafogo foi para cima e ganhou o jogo. Quem diria? O Botafogo já está rebaixado, não disputa nada. O São Paulo precisava ganhar para ir para o Libertadores. Ele não conseguiu ganhar. Então, são fatores técnicos, sim, que mudam totalmente com a aposta, entende? E a aposta é só em vai perder, tal time vai perder, tal time vai ganhar? Ou tem para você apostar em fatores do jogo? Você aposta em fatores do jogo também. Você pode apostar em resultado. Quantos cartões vão sair nas partidas, dependendo de algumas ligas, tá? Você pode apostar em gols, escanteios. Então, você pode apostar em vários fatores dentro do futebol, dentro da partida. Até quem vai fazer gol, entendeu? Entendi. Então, o jogador vai fazer gol em tudo, entendeu? São vários fatores analisados. Entendi, entendi. E a gente viu no seu Instagram, não sei exatamente o que aconteceu. Eu queria que você pudesse contar que, umas duas, três semanas atrás, estava na sua bio analista do Flamengo. Aí eu ia te fazer essa pergunta, mas aí saiu da bio. Não sei se você deixou de ser. Como é que funcionava isso, analista do Flamengo? Eu não entendi bem. Não, velho, é porque tinha lá, porque eu sou flamenguista, né? Eu coloquei analista, eu esqueci de pegar a barrinha e abaixar pra baixo. Já todo mundo me perguntava, pô, tu tá no Flamengo? Eu falava, não. Eu falava, caraca, o cara faz trade pro Flamengo. Eu fiquei incrível. Eu só esqueci de tirar. Aí uma pessoa, um amigo meu que trabalha lá, ele até me falou isso. Velho, dá um espaço nessa... Sabia. Tinha esquecido, entendeu? Eu sou só flamenguista mesmo. Conheço algumas pessoas lá de dentro, mas não cheguei. Eu esqueci ainda não. O Flamengo até patrocina, né? Uma casa de aposta aí, que é a Sporting Bet. Você aposta por qual casa? Velho, hoje eu trabalho com três, né? Tem a Bet365, que é a casa europeia, a maior do mundo. O que tem muita opção. Tem a Betfair. E tem Sporting Bet também, entendeu? Depende muito do quesito de opções, saca? A Betfair se aposta contra outros apostadores, entende? Não é necessariamente uma casa de aposta. A Bet365, ela te dá mais opções. E você apostar dentro do jogo. A Betfair não, entende? Cada casa, ela tem seu benefício e o malefício, né? Entende? A Bet365 tem um malefício que ela bloqueia rápido. Se você ganhar muito dinheiro, ela vai te bloquear, entendeu? Por quê? Não deixa você ganhar, ela quer que você perde. Ah, porque ela ganha mais quando você perde, né? Isso, exatamente. Quando você é lucrativo lá, ela bloqueia sua conta, entendeu? Entendi. Gente, rapidinho. O pessoal tá falando que tá com um delay entre a voz e o vídeo. Eu vou dar uma resolvida aqui, mas podem continuar aí conversando. Tá. Eu também vi na subida do Instagram que você colocou negócios digitais lá. Você tem algum outro negócio ou tá pensando em fazer alguma coisa além do trade esportivo? Ou o negócio digital em si é a criação do grupo e tudo mais, que você quer fazer um produto? Então, sim, eu já tenho, né? Outros negócios digitais na internet. Mais a parte de tráfego e de lançamento, né? Lançamento de outras pessoas, entende? Mas você lança, você tem uma agência, como é que funciona? Eu tenho uma agência em parceria com um amigo meu, a gente faz lançamentos, né? De experts fora do meu mercado, entendeu? Aí já é outra coisa. Só que eu não coloco a cara por eu ser low profile e já ter, sou já expert em uma coisa, né? Então, eu não coloco a cara por isso. Mas, sim, eu faço a parte de copy, tráfego e suporte, às vezes, também. E esse conhecimento de lançamentos e de conteúdos... Matheus, a gente tá ouvindo um eco aí. Matheus? Então, esse conhecimento de marketing digital, de lançamentos, de tráfego, ele te ajudou? Você acha que, assim, você começou, como você disse, começou a ajudar a galera, tipo, ano passado. Eu acho que o seu crescimento e a sua conquista aí foi bem acima da média, eu acho, dos outros players do seu mercado. E, no geral, dos influenciadores aí que tu me tá ensinando alguma coisa, esse conhecimento foi o fator que te impulsionou? Foi por parcerias? Como é que você acha que ajudou nesse caso aqui? Cara, no início foi muito orgânico, né? Depois eu fiz parcerias com algumas páginas de futebol. Assim, eu já tive o meu grupo VIP, eu já fiz lançamento. Porque a gente foi de zero a 100 mil em quatro meses, mais ou menos, assim. A gente conseguiu um resultado vendendo o grupo de sinais, né? Que é onde eu mando o sinal, o cara pega, a gente foi de zero a 100 mil em pouco tempo. Totalmente orgânico, sem tráfego pago, né? A gente só usou o meu público, a galera que me acompanha e tudo, entendeu? Mas o conhecimento de copy, tráfego, essas coisas, foi estudando mesmo, entende? Fazendo cursos, colocando em prática, foi mais isso. É um mercado muito amplo, que tá crescendo bastante. E você, no futuro, tem alguma outra coisa que você vai querer lançar? Algo diferente do que tá agora? Você vai lançar um novo grupo, um curso? Cara, então, eu já tô preparando isso, na verdade. A gente tem um intuito de ser uma consultoria, né? Porque hoje em dia existem muitos grupos que mandam só o sinal e não te ensinam nada, né? Então, o nosso intuito é ser uma consultoria, que o cara vai entrar aqui e vai aprender e, tipo, depois ele não vai depender mais da gente, entende? Ele vai conseguir andar sozinho, entende? Porque a maioria da galera ensina só a pegar o sinal e o cara fica dependente disso. Hoje eu tenho pessoas que me acompanham tem dois anos, tá? Hoje até hoje comigo, entendeu? Então, assim, o intuito é que a galera continue sempre, entende? E tá sempre aprendendo, né? Até andar sozinho ali. E quanto você tá pensando em abrir essa turma pra consultoria? Então, o próximo lançamento vai ser em março ou abril. A gente tá decidindo a data ainda, mas creio que vai ser em abril mesmo. Essa consultoria seria, tipo, uma mentoria mesmo? É, uma mentoria personalizada, 100%, ia fazer caos, né? Semanais com os alunos e tudo. Seria algo bem exclusivo mesmo, entende? Tinha que limitar do caro também, Jack. Porque não adianta, não adianta você colocar uma pessoa no seu grupo lá, ele pegar o sinal. Tipo assim, às vezes o cara tem uma banca de 100 reais, ele vai ficar jogando 1 real, ele não vai ganhar dinheiro, ele vai sair, entendeu? Então, esse cara que tem uma banca de 100 reais, ele tem que ser direcionado pra um outro projeto, pra uma outra coisa. Porque no início ele só vai perder, não vai ganhar. Porque pra você ganhar dinheiro com banca baixa, assim, muito a longo prazo, entendeu? Vai ter algumas outras estratégias que a gente usa, entende? Um exemplo, juros compostos. A gente indica quem tem banca baixa, tipo de 100 reais, 50, fazer só juros compostos, pra crescer a banca, pra acompanhar o grupo depois, entendeu? E juros compostos é o quê? A gente analisa o mercado, a gente analisa o mercado e estuda uma cotação baixa, média de 1.30, entendeu? Que é certo de bater, entende? Aí a pessoa joga lá 10 reais na cotação 1.30, volta 13, aí ela pega esse investimento de 13, né, que voltou e joga na próxima, entendeu? A gente faz isso em 5 ciclos, entendeu? Um exemplo, se a pessoa começar com 100 reais nesses juros compostos que a gente tem, até o final do ciclo ela lucrou mais ou menos uns 350, entende? Assim, sem muito risco e meio que certo de bater, entendeu? Ah, entendi. Mas aí, você falou, começou o tal, o tridesportivo já faz um tempo, e você, tipo, imagina você fazendo isso e você falou que é uma agência, por exemplo. Você acha que você, daqui a alguns anos, vai migrar e vai focar mais na agência, vai migrar e vai focar mais em ensinar as pessoas, ou vai focar mais no tridesportivo, ou vai largar a mão e só viver do dinheiro? O que você acha que vai fazer daqui, sei lá, uns 3, 4, 5 anos? Você já pensa nisso ou não? Ah, assim, então, o tridesportivo, as apostas esportivas só tem a crescer no Brasil e no mundo. Assim, uma coisa que eu concordo 100% é que o futebol nunca vai acabar, né? Sempre vai ter jogador aposentando, jogador novo chegando, todos os esportes são assim, nunca vai acabar. Então, para quem leva isso profissionalmente, sempre vai ser uma fonte de renda, entendeu? E aí, mas, assim, você tem alguma outra ideia, algum outro negócio que você tem em mente começar, algum objetivo nesse sentido? Cara, no momento, não. Uma coisa que eu devo começar daqui a um tempo é podcast, né? Entrevista com pessoas da área esportiva. Por exemplo, eu já tenho duas entrevistas marcadas com um jogador de base e uma pessoa que trabalha dentro do cruzeiro aqui, entendeu? Aqui do Belo Horizonte. Eu vou começar a entrevistar pessoas de futebol, entende? Mas isso, pegar a experiência dessa pessoa e levar para o meu público, entendeu? Se precisar de uma consultoria de podcast aí, dá um grito para a gente. É muito bom, porque, assim, igual aqui, a gente está fazendo esse podcast, você está levando a minha experiência do que eu tenho para o seu público, né? Então, isso é gratificante. Aí, se tu pega de alguém que jogou bola já profissionalmente, porra, é muito difícil um cara chegar no profissional, entende? Por mais que seja qualquer time, é muito difícil, entende? Sim. Sim. E você falou algumas vezes aqui de parceria, se conhece alguém, agora falou do podcast, eu queria perguntar o quão, tipo, o quesito de networking, conhecer pessoas no mercado, conhecer pessoas em relação a isso, te ajudou? Você acha que isso foi um dos fatores mais determinantes? Você acha que isso foi uma coisa difícil de ser conquistada? O que você acha em relação ao seu jornada? Cara, o fator do networking é muito importante, né, em qualquer negócio. Seja negócio físico, seja negócio digital, o network, ele vai te fazer levar a um nível mais avançado, né? Às vezes, você conhece uma pessoa, ela vai te ajudar no seu negócio, vai colocar você em uma posição, vai elevar o seu negócio, entende? Então, o network é fundamental no quesito de crescimento. Entendi, entendi. Então, vamos continuar aqui, mas agora vamos parar de falar um pouquinho de negócios, né? Fala aí como é que tá, tipo, sendo sua vida depois, sei lá, que você cresceu, sei lá, tem gente que te reconhece na rua, como é que tá sendo sua vida, tipo, sei lá, de três anos pra cá, o que mudou? Assim, eu imagino que mudou muito pra melhor, né? Mas e aí, o que tem diferente do Luca de três anos atrás pro Luca de agora, no quesito, tipo, lifestyle, rotina e tudo mais? Sim, velho, antes eu era muito fechado, no low profile, tipo, eu não gravava isso no celular, no Instagram, nem nada disso. E assim, teve até um caso, eu fiquei até feliz, eu fui pra, no Réveillon, eu fui pra Espírito Santo, né? Com os amigos e tudo. Aí, velho, eu tava lá na praia, tipo, andando, assim, do nada, aí duas pessoas me reconheceram. Eu falei, porra, aí, tipo, veio dar foto comigo, o outro veio perguntar, não, eu tô começando nas apostas, eu te sigo lá e tudo. Eu fiquei feliz pra caramba, porque, assim, elas são duas pessoas, mas é muito difícil, às vezes, uma pessoa ser reconhecida, entende? É, o reconhecimento do seu trabalho. Porque uma coisa é estar na internet, outra coisa é você estar no offline e a galera te reconhecer, entende? Então, isso é uma parada muito boa. Mas é muito bom, velho, tem a tendência, é só aumentar, né? Como que você começou o seu perfil no Instagram do zero? Então, meu perfil do Instagram, eu sempre tive bastante seguidores, tipo, antes, quando eu não trabalhava com isso, eu tinha uns sete, oito mil seguidores, entendeu? Porque antes de tudo, né, antes de tudo, antes das apostas, antes de negócio na internet, eu trabalhei com eventos, né, aqui em Belo Horizonte, entendeu? Trabalhei muito com eventos, aí tem aquela popularidade, né, de evento e tudo. Mas aí veio... Você é organizador? É, eu organizava alguns eventos, fazia freelancer em alguns eventos, entendeu? Sempre rolava isso. Aí tem a popularidade, né? Ah, a famosinha ali, do evento, esses negócios. Aí sempre foi assim. Eu cresci muito no meu Instagram fazendo permuta de divulgação com outras páginas, entende? Às vezes eu postava alguma coisa no meu Instagram pra página, às vezes eu pagava mesmo pra postar, entende? Então eu amo muito isso. Uma coisa, eu posso estar errado, porque eu não consegui achar, na real, mas você tem alguma outra rede social que você é presente? YouTube, TikTok, algo assim? Cara, então, TikTok eu não tenho, o Clube Rosa eu tenho, o Instagram normal, o Twitter. Eu até tinha um Twitter que tinha mais seguidores, só que fui hackeado, aí eu nem mexo no Twitter, mas só pra ver notícia. Que merda. É, eu só uso o Twitter pra ver notícia, eu não gosto do Twitter tanto, entendeu? Mas o Instagram mesmo que eu movimento, né? O Facebook, quase ninguém olha mais, né? É mais isso. E você não pensa em dar uma ampliada nisso? Talvez ir pro TikTok hoje em dia, que o alcance é grande? Explorar alguma outra rede, o YouTube, por exemplo? Não, o YouTube eu tô também, eu tenho um canal no YouTube, entendeu? Onde eu posto, até tinha um canal que se chama Café Comada, né? É uma série, que eu postava resultados de jogos, tipo, o que ia acontecer no jogo um dia antes. Vou te dar um exemplo, ah, hoje teve o jogo do Bayern da Lazo. Eu postava um dia antes, o que eu achava do jogo, dava um palpite, uma resenha do que ia acontecer no jogo, entendeu? No último episódio, acho que foi semana passada, eu não tô postando porque os jogos estão muito instáveis, entendeu? Eu tô esperando melhorar pra poder voltar com essa série. Entendi. Entendi também. Uma pergunta, ainda eu não pensei em ir pra lá não, mas quem sabe um dia, né? Lá é bom o alcance, né? Você capta a galera de lá e leva pro seu Instagram, é show. Sim. Uma coisa que me chamou a atenção, e agora eu posso estar falando a maior merda do podcast, ok? Mas eu vi na certa que era uma caricatura, igual a caricatura do Rayan também, no mesmo estilo. Eu queria saber se você acompanha o Rayan, alguma coisa assim, se você curte ele ou não. Ou se isso é uma coincidência mesmo, as duas caricaturas, tá ligado? Velho, então, essa caricatura eu vi no Instagram de uma pessoa que fez a do Rayan, entendeu? Aí ele me chamou, aí eu fui e paguei lá, ele fez a caricatura, ele se tornou até meu aluno depois, ele aposta lá comigo, entendeu? Mas, velho, eu acompanho o trabalho do Rayan, eu acho o Rayan muito foda. Tipo assim, muita gente critica ele e tudo, mas tudo que ele faz, por trás, tem uma estratégia, né? E assim, ele é muito bom no que ele faz. Tipo, às vezes, ele gera muita treta, gera muita intriga, né? Só que ele é o melhor pra fazer isso, entende? Todo mundo que tenta caçar alguma briga com ele, ele sai ganhando, entende? Então, assim, é muito bom, eu já fiz quase todos os cursos dele. E tem muita coisa que você pode tirar dele ali. Um Instra que ele posta, ele tá fazendo alguma coisa de diferente, entendeu? Cara, concordo com você. Tipo, ele é uma pessoa que eu desculpe completamente, tipo, o estilo de vida que ele leva não é o estilo de vida que eu quero pra mim, sabe? Mas, precisa reconhecer que o cara é bom no que ele faz. E ele, eu acho que ele é um cara, tipo, honesto, assim. Eu acho que ele zoa e tudo, mas eu não acho que ele seja pilantra, tá ligado? Eu acho que ele é um cara honesto, que usa a estratégia de fazer confusão pra crescer. Sim, sim. Então, quando ele explodiu na internet, foi assim, né? Foi na Rússia, na Copa do Mundo. Felipe Neto foi, repostou ele, ele cresceu bastante assim. Então, desde o crescimento dele até hoje, ele sempre cresceu desse jeito. Então, ele não vai abandonar isso, entende? Mas, assim, o Ryan, por trás das câmeras, ele é outra pessoa. A gente já não falou isso, entendeu? Tem algumas pessoas que já foram do Mastermind dele. Muita gente já falou isso. O Ryan, fora do Instagram, é outra pessoa. Dentro do Instagram, é outra, entendeu? É o personagem, entende? E você não pensa em entrar pro Mastermind dele futuramente? Cara, o Ryan, ele tem meio que preconceito com o mercado de apostas, entende? É verdade, né? Todo esse mercado de apostas, de binárias. Mas tem algumas pessoas lá que estão nesse mercado, estão no Mastermind dele, entendeu? Quem sabe um dia eu possa estar entrando sim. Eu sou muito fã dele, admiro demais o trabalho do cara. Mas quem sabe um dia. Agora não, mas talvez um dia sim. Eu não tenho até do grupo principal, porque ele fala muitas vezes dos poucos, que acho que são menos de 30 que estão no grupo principal, que é o Million, na realidade. Não é o grupo principal, é o acima. Que faz a aposta esportiva. E ele já falou no vídeo que é, tipo, o único cara que ele aceita que faz a aposta esportiva. Eu fiquei, tipo, nossa, não faz sentido pra mim, né? Ter o preconceito, mas o cara lá. Mas eu acho que é porque o cara também é um puto empreendedor. O cara também sabe produzir conteúdo, o cara sabe vender, o cara sabe um monte de coisa. E ele só usa o treino esportivo junto, entende? Acho que com certeza você estudaria muito bem. Eu não sei quem é o cara. Ele fala no vídeo. Eu sei que tem o Eric Marçal, né? Que ele é investidor de um grupo. Eric, ele tem um grupo de apostas sim, entendeu? Mas o Eric é amigo dele de anos. Mas assim, o Ryan tem preconceito com apostas esportivas, porque a galera queima o mercado, né? É igual quando chegou aquela onda de dropshipping. Não sei se você pegou isso. O pessoal vendendo pulsa de roupas e drop, só que enganava todo mundo, não mandava produto, entende? Aí veio o drop. Depois veio opções binárias. A galera vendendo sinais. Fechava só no vermelho. Depois veio o treino esportivo. Muita gente vendendo o grupo, fazendo muito marketing, só que a galera não lucrava, entendeu? O Ryan viu, porra, isso aqui é um negócio que eu devo atacar, que eu vou ganhar público pra ganhar dinheiro. Ele foi e fez isso, entendeu? É, eu caí nessa drop. É, basicamente o que ele sempre faz. Ele pega o mercado ali e começa a zoar. A galera desse mercado começa a seguir ele, entende? Em alguns sentidos, tem muita razão que ele fala, né? Porque, assim, do mercado de dropshipping, de opções binárias, de treino esportivo, são poucos que são realmente certos e corretos, entende? A maioria é pilantra, mas poucos que são certinhos e tudo. É, eu caí nessa do drop, com o curso de uma pessoa pilantra, mas tamo aí. E é isso aí que você falou mesmo, é exatamente assim. Mas eu acho que teve várias dessas noedinhas também, né? E ele atrapalhou quase todas. Teve afiliado também quando saiu aqui, por mais que, tipo, nenhuma das áreas é realmente algo ruim, é algo que é feito pra enganar as pessoas. Mas, tipo, do nada, um monte de gente acha que pode ganhar dinheiro ensinando o que não sabe, e acha que aí que tá o problema, né? Porque ela vê que tem muita gente comprando curso de drop. Então, eu vou vender curso de drop, entendeu? Mesmo sem saber drop. Mesmo que aconteceu com todos os outros. Pessoal, vende curso, tipo, ensinando a vender outro curso, entende? A Hotmart, né, que teve num tempo atrás, que ela cancelou alguns cursos, dá? Sim, sim. Quase disso. Tem um curso lá ensinando a vender o curso do cara, e não ensinando a vender outros cursos, entende? A gente vê isso que ela excluiu. Oi? Isso é muito complicado, né, cara? Porque pra nascer um esquema de pirâmide dentro disso é facinho. Aí cai na Hotmart, então eles têm que acabar excluindo mesmo, senão sobra pra eles. É, tanto que a Monetize ganhou muito produto, assim, né? A galera saiu da Hotmart, aí foi tudo pra Monetize. Só que a Monetize, eu particularmente não gosto lá por causa do suporte. O suporte lá é muito ruim. Às vezes o aluno compra o aluno, aí não chega, entendeu? Então eu não curto a Monetize. Não é só isso, né? Você tem problema com qualquer conjuração lá, as pessoas simplesmente não te respondem. Tem problema com o e-mail marketing. Pô, tu vai vender um produto seu, aí o e-mail não vai chegar pro cara, aí ele vai ficar buscando lá no suporte, ele pode cancelar, entendeu? Na Hotmart não tem esse problema, entendeu? Tem uma plataforma que tá crescendo bastante, direcionada pra grupo de Telegram, né? Que é o ChatPay, não sei se você já ouviu falar. ChatPay tá crescendo bastante também. É uma plataforma que eu devo usar, ela é direcionada pra grupo de Telegram, entendeu? Tipo, eu te dou um exemplo. Se o cara não pagar a mensalidade da ChatPay, ele é excluído do grupo do Telegram, entende? Na Hotmart a gente... Automatiza. É, automatiza. Na Hotmart a gente tinha essa opção, só que tinha que pagar 600 reais por mês pra um robô administrar isso, entendeu? Eu conheci os bots que faziam isso no Telegram, e a ChatPay já faz isso automático, entende? Então, uma parada automatizada e automática escalada, né? Outra que também tá crescendo bastante, assim, em infoprodutos é a QI-Fi também, que eu acho que vai esmagar a monetiza, porque não tem lugar pra todas, e eu acho que a monetiza vai ficar pra trás, porque, tipo, esse lance do suporte é algo extremamente importante, tanto pro cliente, tanto pro infoprodutor, e é uma falha tão grande, sabe? É, tipo, ridículo. A empresa daquele tamanho não tem um suporte eficiente, sabe? Sim, sim. É, a QI-Fi tá crescendo muito, né? O Rayan, que foi o embaixador dela aí, e que tem sociedade lá também, e tá crescendo bastante. Eu acredito muito que a QI-Fi é que daqui a um tempo vai dominar o mercado também. É, até porque... Tem o Rayan, que é um grande player desse mercado, como fundador, né? Então, acaba já gerando um marketing muito grande em cima da plataforma. Sim, exatamente. Eu acho que, tipo, a conversão dela também, em relação às outras, é muito maior, tipo, pro infoprodutor. Tipo, quem entra lá, o cara quer ficar lá. Quando eu entrei lá, eu falei, caraca, é outra coisa. E é mais simples, mas, tipo, é bem pensado pro cara que quer ali vender o custo dele, fazer lançamento, mas, tipo, ele tem tudo que ele precisa na hora que ele precisa, sem ter nenhuma dor de cabeça. Isso ajuda muito. A Hotmart, mas seja bom, tem muita gente ali, eles não conseguem atender todo mundo perfeitamente. É, sempre que você chega numa plataforma, e ela é nova, né? Você chegou ali, você fez um barulho ali na plataforma. O pessoal quer te ajudar, entendeu? Não importa, eles vão te ajudar. A Hotmart é mais difícil você ter isso, né? Até tinha uma gerente que, tipo, se eu precisasse resolver alguma coisa na Hotmart, eu ligava pra ela. Só que, mesmo assim, era um pouco complicado. Entende? Sim, sim. O pessoal da Hotmart, quando você consegue uns méritos lá, eles te mandam análises, te mandam um monte de coisa a mais, te mandam um suporte exclusivo. Mas você tem que ser, tipo, tá ganhando 100 mil por mês, ou ser black e tal, um monte de coisa ali, que acho que é pra menor parte dos afiliados e dos infoprodutores. Na verdade, é quando você, tipo assim, faz um lançamento, bate com uns 10 mil em um dia, entendeu? Ou quando o seu faturamento é acima de 100, ele sempre tem um gerente pra te auxiliar no que você precisar, entendeu? Na verdade é essa. Tipo, ah, se é novo na plataforma, bateu o lançamento 10 mil. Rápido. Aí eles te auxiliam mais rápido, entendeu? É, mas eles têm vários esquemas até de bonificação, né? Eu vejo o pessoal recebendo aquelas plaquinhas, tem uns esquemas assim lá também. É, tem as plaquinhas assim, que você bate sua meta lá, você recebe plaquinha, os méritos, né? Tudo certinho. É muito bom isso. Mas plaquinhas, esses negócios, não colocam dinheiro no gostinho de ninguém, né? Então, Ainda é. É, a gente tem que focar... Aquele negócio que você quer ter ali e ficar pra você, basicamente. Gente que, tipo assim, vai pra plataforma só pra dar placa, entende? É meio que... Vai pra dar conta. É meio que algo, ah, eu preciso disso, entende? A Hotmart foi muito esperta em colocar isso, né? Porque a galera trabalha só pra conquistar aquilo ali, entende? Mas assim, tem outras plataformas no mercado que é muito melhor que é a Hotmart. Em questão das placas ou em questão de plataformas? Em questão de tudo mesmo, suporte. Tudo. E, Lucas, mudando um pouco de assunto, você estava falando pra gente da sua agência, quantos lançamentos vocês já fizeram? Mano, a gente está indo pra um segundo lançamento agora de uma TikToker que tem 3 milhões de seguidores no TikToker, entendeu? Está rolando o lançamento dela, nos grupos do WhatsApp, a gente está fazendo o Meteorica, entendeu? A gente está indo para o segundo lançamento agora, entende? Está agirando bem o lançamento dela e tudo. E qual o nicho dela? Como bombar no TikToker, como viralizar no TikToker esse nicho dela. cresceu muito rápido no TikToker. Ela tem 3 milhões? É, tem 3 milhões. Mas ela é brasileira mesmo ou vocês estão fazendo 3 milhões? Caraca, achei que o Mustache era o mais famoso, ela é bem forte, o Mustache. Não, cara, ela é brasileira, ela tem 16 anos, não é, 16 anos, eu acho. 16 anos, alguma coisa assim. Ela é brasileira e a gente está lançando esse curso dela agora. É uma boa sacada. dela ou não? Posso, velho? Eu vou até, ela chama Emily Victoria. Está agrando ela. Deixa eu... Eu vou te mandar o link dela aí, que é o Instagram dela. É isso aí, te mandei no WhatsApp, Matheus. Boa, boa. Depois eu vou dar uma olhada aqui, quem sabe até a gente não chame ela aqui para trocar uma ideia com a gente. Rala sim. Eu posso falar com ela. A chamamento TikTok, entendeu? O que a gente está fazendo aí. Entendi. Nossa, também porque agora no TikTok está tendo... Deixa eu terminar aqui. Está tendo muita gente crescendo e tal. E eu sou co-produtor também, faço lançamento também, mas assim, eu nunca tinha pensado em... Porque tem gente no TikTok que só está no TikTok também. Cresceu muito lá e não cresceu ainda nas outras redes sociais. Eu acho que é uma boa sacada para quem está vendo a live e pensa em fazer lançamentos e pensa em fazer co-produção. Porque eu acho que lá é um mercado que tem muita gente crescendo e é onde menos tem co-produtor olhando a agência de lançamento olhando no momento. Sim. Assim, tudo hoje em dia você consegue lançar na internet, né? É só você fazer uma boa estratégia, entende? Que é nicho aí, dá para você fazer um curso e lançar. Depende muito da estratégia que você vai fazer. Eu já vi vários cursos aí que tipo assim, pô, como isso está sendo vendido? Mas com a estratégia certa a pessoa conseguiu vender, entendeu? Tem muito disso. Pessoal, rapidinho aqui agora, a gente está chegando aqui para o final da live. Queria pedir para quem estiver assistindo e acompanhando a gente aí na Twitch ou no YouTube mandar pergunta para o Lucas responder aqui ao vivo para vocês. Estão tendo alguns problemas técnicos na live. Está rolando um delay na voz e ele fica alterando, então eu mudo e não adianta. Mas a gente vai tocar assim que o importante é o conteúdo aqui que a gente está tentando passar para vocês. Lembrando que depois, pessoal, para quem está conseguindo acompanhar a live também, vai estar disponível no Spotify em qualquer outra das plataformas digitais, então vocês podem ouvir tranquilamente por lá. Lembrando também, para quem estiver assistindo, acompanhar a gente no Instagram, podcast.br, nos nossos Instagrams, arrobalomlg e também no arroba matheusorlando1 e também acompanhar o Instagram do Lucas Rodrigues que está aqui, arrobalucasrodrigues5 underline. Estou certo, né? Mesmo. Mesmo. E quem quiser aí também trocar uma ideia sobre negócios com outros jovens empreendedores, trocar uma ideia sobre investimentos, entrar na nossa comunidade do Discord, uma comunidade 100% gamificada e a gente vai estar trazendo novas atualizações em breve aqui na comunidade. Então, continuando o papo aqui, Lucas, a gente estava falando de um assunto antes lá das plaquinhas lá, você falou que tem outras plataformas muito melhores que a Hotmart, que a Monetize, fala aí um pouco quais plataformas você utiliza, o que você está achando de plataformas melhores hoje? Cara, eu já cheguei a utilizar a Qwify, né? E estou usando agora a Chatplay, entendeu? Eu estou achando bem melhor que a Hotmart, a própria Qwify mesmo e tudo. E a Chatplay também está se destacando muito bem, velho, em tudo. A Chatplay é só para grupos ou ela é para tudo e tem os grupos também? É só para... É tipo assim, o Carfort dela é grupo de WhatsApp e Telegram, entendeu? Recorrências, tá? Ela é focada 100% em recorrências. Tipo, você tem um grupo de recorrência, você cobra alguma coisa mensal. Aí a Chatplay é ideal para isso, porque ela cobra se a pessoa não tiver, tipo, ah, esse mês eu não paguei, a Chatplay vai lá e vai tira automático a pessoa do grupo, entendeu? Então, precisa pagar um suporte para tomar conta disso, entende? Aí isso funciona só para o WhatsApp e Telegram ou funciona, por exemplo, para grupos de Facebook também? Só o WhatsApp e Telegram. E aí eu tenho uma pergunta para você. Por exemplo, ela vai colocar a pessoa no grupo por um link. Não tem um erro. se a pessoa se cadastra no robô, aí se você configurar o robô tudo certinho, o robô manda os links do grupo para a pessoa, entendeu? Mas aí a pessoa não pode enviar esse link para outra pessoa? Não, porque o link meio que o próprio app, né, ele congela o link na hora que a pessoa entra. Entendi. o link único. Cada uma pessoa. Mas e aí, tipo, sei lá, você criou um grupo no Telegram, você consegue, por exemplo, vincular, vamos supor que tem um grupo no Telegram e uma área de membros, sacou? Só que você faz a área de membros em outra plataforma, você consegue vincular junto? Para a pessoa também. Então, lá dentro da plataforma eles têm a área de membros mesmo, personalizada deles. Então eles têm essa área de membros já, que é pelo Zoom até, muito boa a área de membros deles, entendeu? Tipo assim, tudo que a gente precisava eles colocaram, que é gerenciamento dos grupos das pessoas que estão lá, a área de membros, né, os vídeos, o curso, entendeu? Então é tudo completo praticamente. Então, essa plataforma da ShetPay eu creio que vai crescer muito daqui a um tempo junto com a Kiwi faz também, vai crescer bastante. E as taxas lá, como é que é a mesma coisa? que é a Hotmart de garantia? Médio de 10%, entendeu? Só que é mais fácil para você negociar do que as outras, né? Sim. E ela é daqui de BH também, eu conheço até o dono de lá e tudo, então é muito mais fácil você chegar neles, negociar, às vezes abaixar a porcentagem dependendo do lançamento que for, entendeu? É, até por ser uma empresa pequena, né? Porque às vezes você pega, por exemplo, a Hotmart, é muito difícil a gente que não é tão grande estar negociando com eles, porque eles têm os maiores players do mercado lá dentro, aí é complicado. Mas se você pegar a Hotmart no início, ela era uma startup, né? Cresceu bastante. Então, tipo assim, no início, quando entrou mais os players, foi assim também, tenho certeza que quem estava no início lá, com certeza teve uma taxa melhor, entendeu? uma aceitação melhor de negociar as taxas e tudo. Então, assim, eu falo que daqui a um tempo vai surgir novas plataformas assim também, entendeu? Não só essas que estão no mercado, vai surgir outras também. Também tem, eu acho... O mercado cresce, né? A Hotmart, talvez a Monetize também, eu não tenho mais esperanças, mas talvez, né? Eu acho que eles vão tipo, olhar para isso, tá ligado? Eu não acho que eles... A Hotmart, principalmente, como ela se consolidou tanto, você vê outras plataformas, tipo a ChatPay, tá ligado? Ela está fazendo isso. Se ela começar a bombar, a Hotmart vai lá e fazer... Ela vai começar a fazer tudo que a ChatPay está fazendo, só para não ser ultrapassada, sabe? E já era. Mas, tipo, enquanto a ChatPay não está grande, ela vai se aproveitar desses recursos para ganhar mais dinheiro agora. Mas é isso. Exatamente. Eu acho que nessas plataformas da Hotmart, a Monetize já tinha que ter isso, né? Hoje eu tinha que vir empregado já e tudo. Eles têm mais dinheiro para isso, mais público para isso, tipo, seria o normal. Estrutura? Tem. Mas a pergunta que nunca calar é a mais importante. Na ChatPay tem placa? Você ganha placa na ChatPay? Eu acho que tem, eu não cheguei a ver isso em mim. De verdade, eu não perguntei. Se não tiver placa, eu não vou dar. Liguei, vai para lá, se eu tiver placa. Não vale a pena, velho. Não vale a pena. Vou ganhar um milhão de reais e não vou ganhar nenhuma placa, cara. Tem a placa. Então não dá. Mas eu acho que tem, velho. Eu não cheguei a perguntar isso ainda, mas eu acho que com certeza deve ter. Como que eu vou decorar minha parede, mano? A placa é reconhecimento, né? O pessoal... Tem gente que trabalha só por causa disso, velho. Não, é muito inteligente isso de ter placa. Até o YouTube faz isso, né? Isso é um gatilho, né, velho? Tipo... Exato. É um gatilho forte que a galera coloca em cima dessas plaquinhas de reconhecimento e tudo. O gatilho do caralho isso aí. Tipo, ah, se você conquistar tanto, você vai ter ganho tanto, mas você vai ter um plaquinho de reconhecimento da Manitiz ou da Hotmart, entendeu? Esse quesito... leva a pessoa a, tipo, trabalhar em dobrado só pra ganhar a plaquinha, entendeu? É, vira uma questão de status também, né? Ter aquela placa. Também, pô. Eu ia falar, nesse quesito, sem dúvidas, acho que a Manitiz acaba... É o único quesito que a Manitiz fica na frente. Mas ela fica extraordinariamente na frente. Eu acho que muita gente fica lá, tarada, porque a Manitiz não tem só o sistema de placas, ela tem um sistema de recompensas com... Tipo, a meta que você bate, sei lá, você faz cinco mil reais em dois dias. Tu ganha um iPhone, sabe? Parada assim lá. Não exatamente esses números, mas é mais ou menos isso. E as placas dela, depois você vai conquistando, eles colocaram uma coisa bem interessante, tipo, em relação ao público com a Marvel, né? Então, você tem uma placa de Vibranium, de Adamantium, você tem... O último negócio é o martelo do Thor que você ganha na sua casa. É uma estatueta gigante do martelo do Thor, que é o prêmio que é pra quem fatura 30 bilhões de reais. Sim. Tipo, isso é genial. E tem as placas, tipo, de 100 mil, 200, tem várias plaquinhas, né? Assim, isso é importante. Quem tá no mercado até por causa da questão de reconhecimento, né? Isso ajuda bastante no início da caminhada da pessoa no digital. Bem, Matheus, Lucas, agora que a gente tá chegando no finalzinho da live, eu queria saber se você tem alguma recomendação de livros pra galera, filme, alguma coisa que você ache interessante de conteúdo pra galera consumir, seja de trade esportivo, de empreendedorismo, de mindset, qualquer coisa que você ache que eles vão conseguir pra, tipo, ajudar a ter sucesso e tal, independente de qual for a jornada. Cara, assim, tenho aqui indicação de livros. o primeiro é Os Segredos da Mente Milionária e filme Fome de Poder, que é a história do McDonald's, que eu gosto bastante, que é muito show, entendeu? O mais é isso. Esse livro, Os Segredos da Mente Milionária, é um dos mais importantes pra você entender sobre dinheiro, né? E tudo. É muito importante pra quem trabalha com dinheiro, né? Coloca dinheiro no jogo, então, é muito importante você entender isso, que é o mais importante. É isso aí. Você é o segundo convidado de três que a gente perguntou que recomenda esse livro, porque realmente eu concordo com você, o livro é fenomenal. Não, eu tenho bastante livro, tô até ali na paradinha de livro ali, mas, tipo, você saber lidar com dinheiro, eu já até fiz a palestra deles já, quando eles vieram aqui pra PH, uma dinâmica, as pessoas têm uma dinâmica que é muito interessante lá, que chega numa hora da palestra que eles meio que mandam você tirar R$50 do bolso e rasgar ou que mais, entendeu? É muito foda. você começa a entender que a gente controla e você não controla ele, entende? E você acha, você acha que valeu a pena? Porque eu li, eu fiquei morrendo de vontade de ir na palestra, só que eu nunca tinha visto ninguém que tinha ido. Você acha que valeu a pena a experiência? Cara, valeu muito a pena, muito a pena mesmo. Foi, tipo assim, essa palestra foi onde eu consegui entender o que é o dinheiro na minha vida e, tipo, por que que eu trabalho pra ele, entendeu? Não entendi muitas coisas que eu não sabia antes sobre o dinheiro, entende? Entendi. E é, são experiências diferentes ler o livro e assistir a palestra? Ou você diria que, tipo, se completa? A palestra é um resumo do livro, só que mais concentrado direto, entendeu? Tipo, em vez de estar bem explicado ali, o cara te fala direto e rola, entende? A intensidade é maior. É, a intensidade é maior. Bem, a gente já está chegando aqui no finalzinho da live, Lucas, eu queria saber se você tem algum conselho pra galera aí, alguma coisa que você quer falar, se quiser também divulgar qualquer coisa. Fique à vontade pra dar um último recado aqui no podcast. Cara, uma palavra final aí, né, pra galera que lá está no mercado de treino esportivo ou qualquer outro mercado, focar no longo prazo, tá? Porque tudo que você faz expande e no longo prazo expande mais ainda, né? Então, não pense no curto prazo, e sim no longo prazo que um dia o seu negócio vai estourar, vai explodir, entende? de tantos outros negócios, né, que são grandes hoje em dia, demoram muito tempo, né, pra explodir. Explodiu no longo prazo, tá? Foco no longo prazo. Um recado que eu deixo pra galera aí. São loucas, galera, acho que é um dos únicos traders na história do Brasil que falaram isso. É verdade. Te invogava no prazo. Legal você falar isso, cara, porque, tipo, você opera em curto prazo, na real, né, só que é legal ver que você tem esse foco no longo prazo, mesmo operando no curto. Não tem que ser, velho, tem que ser. Hoje em dia tem que ser o foco totalmente no longo prazo. Bom, é isso aí então, galera, estamos chegando aqui no final. Lua, quer dar alguma mensagem final para o pessoal antes de a gente encerrar? Pera, deixem o like aí no YouTube e sigam a gente na Twitch. Não esqueçam aí de ver a gente no Instagram e vejam o Lucas que ele é foda, mesmo que você não esteja acompanhando o trade esportivo, já puderam perceber que ele manda umas mensagens bem legais aí, com certeza é um cara centradão de mindset de como lidar com dinheiro e essas dicas, tipo assim, gestão de banca não é só no investimento que você vai fazer em qualquer coisa arriscada que você for colocar e o seu psicológico também vai importar em qualquer negócio que você for ter, então, sem dúvidas, essas dicas aqui foram muito valiosas. É isso, muito obrigado a todos que assistiram a gente, muito obrigado a você que está vendo a gente, que está ouvindo a gente pelo Spotify e se você quiser também, que o Lucas volte aqui algum dia, não esquece de mandar a gente para o Instagram que a gente bate outro papo em algum podcast extra aí com o Lucas e outras pessoas. Valeu aí você que acompanhou até o final, então só lembrando para vocês da nossa comunidade gamificada no Discord, entra lá para a gente trocar uma ideia junto. Muito obrigado, Lucas, por ter vindo aqui conversar com a gente. A gente teve dessa vez alguns problemas técnicos a mais do que na outra vez, mas vamos resolver isso aí devagar e sempre. Valeu, galera!